Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Parece que o jogo começou a funcionar de novo, então, eu ouvi que os pontos foram recebidos pela barra e já tivemos um dos chameleon e vamos lá jogar e ver o que podemos fazer agora. Claro que, desde que este é um novo evento vai ter algumas boas e alguns problemas. Não tivemos esse tipo de problema na última vez, no evento beta, mas eles não são robôs, eles são humanos e eles podem fazer erros. Então, pelo menos eles estão tentando melhorar o jogo e isso é o que importa. Então, esta é a parte da cloud que o jogo nos deu. Vamos ver, agora o Wishing Well está funcionando também. O jogo está um pouco buggy, está deslizando um pouco. então, agora eu tenho 9 minutos para fazer este tipo de merge. Então, vamos tentar fazer isso já. Vamos fazer um merge aqui. aqui. É bem difícil de movê-los. Então, o mesmo tipo de objeto que eles vão nos perguntar é o mesmo tipo de objeto que eles vão nos perguntar para merge. e nós também podemos já pegar este tipo e abrir a próxima cloud. Ok, então vamos fazer isso já. Deixe-me primeiro ver se eu posso parar esse lag. Bom, agora parece que o jogo parou o lag, então vamos abrir a próxima parte da cloud. e... aqui vamos, temos outros dois lagos. Um do segundo cloud e um do primeiro cloud. Temos muitos objetos sobre eles. Este vai ser a árvore do dragão. E aqui, vai ser uma peça. Nós já fizemos todas as peças, mas ainda temos alguns aqui, então não se preocupe. e vamos, para certeza, terá muitos frutos, porque nosso objetivo é ter eles, para fazer muitos pontos. Então, deixe-me já abrir isto como bônus. E... eu vou estar healando tudo isso e terá tudo que eu posso, todo o espaço que eu posso. E eu vou estar lançando todas as cois na Wishing Wheel cada vez que isso parou. as soon as 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 Não deixe o dragão arrastar as grapas. Esse cara tem tantas coisas para fazer e ele quer fazer a grapa. Você pode ver? Vá! Ele continua a seguir a grapa. Não, 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 não. Agora você pode. Espera primeiro, deixe todas as linhas abrir. Agora você não quer mais. Você só queria me mexer, certo? Então, essa é a próxima parte da terra. Como você pode ver, você vai ter muitos árbitros de dragão lá. Deixe-me ver se nós já temos... Algumas árbitros do dragão para abrir aqui. Não, mas podemos abrir aqui, só para chegar da pismática que está aqui. Então, deixe-me pedir os dragões de arrastar aqui. E vamos ver se podemos conseguir a próxima flor. A próxima árbitro. Não, não ainda. Então, vamos continuar a pedir ele de arrastar. E vamos continuar a fazer as merges. Como eu disse, vocês podem fazer uma árbitro de dragão. Se não é o que é requerido. Então, já fizemos a linha. Vamos abrir. Vai abrir a mesma proporção da última flor. Com outro objeto lá. E a próxima flor vai ser uma tomba. Como vocês podem ver. Vai ser o nível 3 de esta flor. E aqui vai ser uma flor. Se não me engano, vai ser a flor. A flor é o nível 4. Sim, o nível 4. Então... O objetivo agora é healar todo o resto da terra. E... Depois disso... Ter um monte de árbitros. Ok, pessoal? Os árbitros não são para as flores de vida. Mas podem também ser usadas, claro. Porque vamos precisar de vida. Mas é principalmente por causa das flores. Ok? Então... Eu vejo vocês quando eu heal toda a terra. E comecei a ter as flores de vida. Então, pessoal. Deixe-me te informar sobre tudo que eu tenho agora. Eu fiz um pouco de clean-up dessa parte. Eu não abriu muitos deles. Eu já não abriu nenhum clube. Mais das que vocês viram. Então... E agora... Eu também peguei a quest 1. Que foi fechado para... Para flores de vida. E agora... A próxima quest... É... Para fechar de frutas. 125 vezes. Vai nos dar outro evento. Questa 1. E agora... Você já pode ganhar todas as recompensas que você deseja. Todas as recompensas que você precisa de pontos. Só fazendo a merda de frutas. E coisas assim. Você realmente não precisa de... Hã... 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 O problema de novo. Você realmente não precisa de... Merger todos os orbs. E heal toda a terra. Para receber os recompensas pessoais. Mas... Para as... 10 quest... Que você recebe os recompensas. Você precisa de... Então... Mas... Agora... O que nós vamos fazer... É... É... Merger... As... 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 Hã... 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 Toscope... Faltre a fonte. Às tempo. Hã... Hã... porque eu quero ganhar mais de as árvores então, vamos esperar até que ela comece a trabalhar novamente, para que eu possa mostrar vocês, ok? então, aqui estamos novamente, o jogo está trabalhando novamente, o evento então, como eu estava dizendo vocês, eu agora vou para as frutas e eu vou manter um olho na fonte lá, e toda vez que ela tem uma árvore, eu vou tocar existem outras formas de conseguir as árvores, por, como se chama, as leves que vêm voando e também as ferramentas e coisas assim, eu acredito que há outra fonte em algum lugar, haverá outra fonte, eu me lembro disso, do evento anterior que eu tinha jogado, foi a beta então, como vocês podem ver, eu estou gravando para as frutas, e as frutas já dão muitos pontos como vocês podem ver, são 10 pontos, e como eu disse, vocês podem continuar mergando esse tipo de moedas com 3 já, e vocês sempre querem fazer 3 moedas com as árvores também, sem que o Wishing Well quer que você mergasse 5, isso vai triplicar os pontos, ok? então, em algum momento, por mergando todas as árvores e outros tipos de frutas, vocês vão ter tantos cois, eu provavelmente vou precisar deletar alguns deles, e vamos continuar fazendo isso, eu já tive alguns recompensos, vamos ver, eu tive o Dragon Tree, outro Chameleon, agora vamos para o Turtle Nest eu já tive o primeiro recompenso, que seria o Missing Autumn 3, e vamos para o próximo, que seria o Cozy Bird, vamos ver como são os pontos agora, a Genie444 já está fazendo o melhor deles, a última vez que ela também fez o mesmo então, vamos continuar a harvestar e conseguir mais pontos, eu provavelmente não vou ficar longe, porque é muito difícil para mim agora, para poder jogar, e para muitos de vocês provavelmente também, então, isso é o que eu vou fazer agora Outro de novo, pessoal, então, eu criou 5 vídeos, agora está me pedindo de criar uma Statue de Restorado Gaia Statue, eu tive o primeiro e depois, depois de harvester de frutas, ela está pedindo de harvester de dragões de dragões 150 vezes, ela vai dar uma 1ª Event Quest Star, e também, eu tenho Hila de Land, e ela nos deu um Dragon Egg, deixa eu mostrar para vocês, eu não quero os dragões parar de harvester, onde estão eles? E também, deixe-me continuar a tocar essa para conseguir a sede, e também, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu não encontrei o egg ainda, mas deixe-me mostrar quando você está harvester essas grapes, você também pode fazer um combo, fazendo esse tipo de range, quando você recebe dois desses, nível mais baixo, e então, dois outros desses desses, nível mais baixo, vai te dar alguns bônus de combo, que você pode continuar tocando para abrir mais da mapa, então, deixe-me tentar encontrar agora o egg que temos, não sei onde eles estão, deixe-me trocar mais, agora está pedindo de margar 5 frutas, como vocês podem ver, agora é um bom momento de fazer um grande margar, 30, é para bananeiras e frutas, se eu tenho muitos de de margar 5 frutas, isso vai ser muito rápido, e agora vocês podem ver que eu estou recebendo as leves, essas são muito importantes para conseguir mais de margar 5 frutas, essas, quando você merge, você pode ter uma moeda, como vocês podem ver, então, vamos continuar fazendo 5 merges dessa, para conseguir muitos pontos, essa, eu vou merge 3, 3, então, antes de encontrar os leves, oh, existem os leves, 2 deles e a estrela, então, deixe-me rápido e fazer muitos de 5 merges, outra nova update, então, eu estava harvesting essas, e mergando todas elas e 3, e eles estavam comboando, eu estava arrangando tudo para fazer uma perda de chave, e abriu todos os combos bônus, e eu já heal all the parts of the map that I have opened with the cloud keys, as you guys can see I did a little bit of cleanup, I will keep asking dragons to harvest there, so they don't do a mess, and I will be opening now the other part of the land of the cloud keys, so let me keep asking the dragons to harvest, let me check over here, that was one of the tombstones, let me bring it there, and make a 5 merge, and we can make, we could have made a 5 merge this one, so there are 6 of them, don't worry if we make a 3 merge and a 3 merge, and now we are going to make a 3 merge here, and get the next cloud key, there is the another fountain that I told you guys, this vase here is going to be the opposite side, it's going to be the cloud key there, let me bring one flower there to open the cloud key, and here we go, and there is going to be another vase over here that's going to be the other side key, yes, here it is, so let me keep harvesting, as you guys can see I did only grape merges and the raspberry merges right now, and I did got a lot of points already, I did unlock the den rewards, got the dragon tree fruit, and now I'm going for the chameleon nest, let's check the den points, I'm at 4 now, and I will keep harvesting and getting more points, until there I will, I'm still trying to reach the banana trees that's going to give a lot of points more, because you guys can see this one is giving 22 points, when you merge the grapes are 10, and when we merge the bananas it's going to give 55, so always remember, keep merging your trees at 5, and don't worry much about healing the map and stuff like that, only open the map when the chain merge, it's not going to give you the combo bonus, so let me show you guys what kind of combo bonus I have been doing, so I put this one here, this one here, here, and I ask the dragons to keep harvesting the raspberry, let me move this flower, and then I make a triple combo merge, and I got a lot of combo bonus, and now I can wait a little bit more, and do another of these ones, so I am already opening all the the live sense that's small over here, so they don't get in the way, this is basically what I have been doing right now, as you guys can see, another 3 combo, and we can very soon do a 4 combo bonus with this one, let me keep moving the flower to the side, let me show you a 4 combo, we are going to need more of this, more of this one, this, this, open, 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 this one here, now it's going to be a 4 combo bonus, and it's going to give us a lot of healing power, and also a lot of points of course, I did also sold a lot of these ones, because they are taking a lot of space, and as you guys can see, I didn't stop to throw in the coins over there, but we get a lot of coins, so this is why you can keep selling them, it's not big money that you got, you get only one coin, as you guys can see, sell for one coin, and let's keep going until we get the all the rest of the map healed, with only combo bonus, or I get the next three, so let's update what we're doing, I have almost finished collecting all the points, as you guys can see, it's a little less than 3000, and I did cut a banana tree, it was not hard, but it takes some time, and I did got more trees also, and as you guys can see, you don't need to open all the clouds, as I told you, but only to finish this kind of quest over here, that you get the ancient spring level 2, the nest of shiba dragon eggs, and the golden tree level 3, that you need to heal all the land, but for the points, you can keep just getting the bananas, and as I told you guys, you can also make the chain merge, to keep getting the combo bonus, I didn't harvest more life orbs, and it almost healed already, all the land, again, and since there are not so many points now to do, I will start now, getting a flower, probably the next level of this one, the giant life flower, because it's faster to harvest, and I will start making a five merge, instead of three merge, so we can heal the last part of the land, if I'm not mistaken, we will need about three of the last orbs, I'm not sure, but we will see that, so let me start getting some flowers, I will make also a little bit of cleanup okay guys, so I just filled all my camp with the life essence, and let's see if we can get already all the rewards, so let's also throw another coin and it's going to ask us to merge the next level, so probably it's going to help, and let's see no, still missing about 500, but that's okay oh, almost there, let's see too, that's 10, and here we go, yes, it was enough, so we got the Blooming Chameleon Dragon, that is great, find a reward at your camp, okay, so let's check what we discovered, yes, it was the level 4, I was right, and we have a red deck, so let's see, we did finish all the rewards, and our Dan is almost getting the last part, let's see how we are, we are going for the next, we are at 244k, and we need 620, let me check, is that the last reward, yes, that's the last reward, yes, that's the last reward, so we are very close, let's take a look, thanks everyone that is helping, Jenny, Sam, Lexi, Danny, Hansen, Perry, TheCamp, AliceCamp, WoodyTGB, What'sHerNameTGB, that's the, the, our leader in this, this is them, Kelly'sWorld, TheCamp9895, TheCamp3288, Smallville, and Katie, thanks a lot, so, before we go to TheCamp, to show you guys, the rewards, let's take a look, what's behind these cloud keys, so, this next cloud key is going to be this one, and, the other one is going to be this one, nice, now the next cloud key, we are going to need to tap, this cave, so we can make the zombie go out, and get that sticky cheese, and make some merges, and, over here, what we've got, let me check, we have a, one of, higher level of this object, there is one over there, and one over there, and we already have one here, so, you guys already know the cloud keys, so, let me go to TheCamp, I do believe that you guys want to see, the rewards, and everything that we got, and then, I will keep, after that, completing, and cleaning, healing, and showing all the cloud keys that we need, okay, so, give me a second to go to TheCamp, so, here we are, with our rewards, and, we should have 10 rewards, and, I just checked, and there is one of the eggs missing, so, if you guys have the same problem, contact the support, I will do that, let me sell these ones, and, let's start by taking a look, this kind of tree, over here, it's the dragon tree, and the fruit dragon tree, I won't be opening, I don't want the dragons harvesting, and, let's open these two nests, to see them, so, here we have the turtle, dragon eggs, turtle dragon nest, and the nest of the chameleon dragon eggs, now, we have these two eggs, let's open them, yes, there are only two of them, so, this is one missing, and, let's check, this one we already know, this is the turtle dragon level 3 trophy, and, let's take a look, at the level 4 chameleon, looks really great, bloomy chameleon dragon, level 4 trophy, 150 dragon power, 10 stamina, yeah, it really looks nice, and, its name is Gaia, now, let's take a look, what is this coin about, let's touch it, and, it says, giant lucky coin, level 1, don't lose it, what happened, nice, so, now, we can get, the spectre leaf, at the camp, as you guys can see, I do already have the chain here, so, this is the, next one, that we are going to, start to get, is it possible to harvest, no, probably, is going to be, like a, it's a trophy, that we can, tap it, each, I don't know, maybe, 10 hours, 12 hours, and, let's see, how many eggs, we can get, from the turtle first, excuse me, thank you, only four, let me check, I think I have one more, let's see, let's see, nope, give me a second, yes, here it is, so, we can make a five merge, that was a really bad, luck, but, this is what it is, and, here we go, we've got two of the turtle dragon well, and now, let's take a look, from the nest of chameleon dragon eggs, we've got seven, good, only bad thing, that we are missing, one of the, rewards, then we could make, two times five, so, let's make a merge, and, so, the pew pew, chameleon dragon well, level one trophy, let's hit the discover, dragon power three, stamina four, nice, so, now, what I'm going to do is contact the, the support, and see what happens to my other egg, as you guys can see, it says, we get three of them, I didn't get probably the first one, because of the, the problems, that we are going to get, we are getting, so, let me first, go out my camp, and go inside, and see, it appears, give me a second, no, it didn't appear, let me check if it is, inside it is, no, it's not with them, so, pay attention guys, if you don't lose a, an egg like I did, and talk to support, if that happens, and what we are going to do now, is keep playing, let me go inside the event, and here we are, we still have some, quests to do, create a story guide statue, two of them, harvest from life dragons, 150 times, have a little land, so, as soon as I get everything over here, and get the next cloud keys, I will start recording, but, for now, I will be posting this, to help you guys, if you have any doubt, please, please post at the comment, if you like this video, please hit the like button, if you want to support me, and I see you guys, in the next video,